As duas cédulas de R$ 50,00 falsas foram recebidas pela Associação Empresarial de Pato Branco e descobertas no momento do depósito na agência bancária. A qualidade da cédula engana e ebe difícil percepção. Segundo dados do Banco Central, nos últimos 12 meses foram apreendidas mais de 600 mil cédulas falsas de diversos valores. Segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, nos últimos 8 anos, a circulação de notas falsas no Brasil aumentou cerca de 365 vezes. 0,13% de toda a moeda circulante no Brasil seria falsa. Vale lembrar que aqui em Pato Branco não é diferente e, por vezes, o comércio acaba sendo vítima deste tipo de golpe. Vale lembrar que quem for flagrado com notas falsas sendo distribuídas no mercado poderá ser punido. Observa-se também que aumentou o número de circulação de notas de menor valor, as de R$ 20,50 principalmente. Os falsários escolhem suas vítimas aleatoriamente do comércio com pequenas compras. O lucro está no troco que recebem de dinheiro verdadeiro, ficando o comerciante com prejuízo. O diretor da Associação Empresarial, Lindomar Macarini, que trabalha no mercado financeiro, deu algumas dicas para evitar o golpe. A gente tem pedido para o pessoal do comércio que realmente verifiquem as notas, porque as notas que são falsas têm uma forma de você sentir na mão. Ela geralmente é um pouco mais lisa. A nota que é verdadeira é um pouco mais áspera. E quando for pegar essas notas, principalmente pessoas desconhecidas, verifiquem as notas. Porque hoje aqui em Pato Branco está havendo um derramamento de cédulas, principalmente de R$ 50 e R$ 100. Existem também alguns equipamentos no mercado. Eles ajudam, mas não são 100% confiáveis. Hoje nós temos alguns equipamentos, temos umas canetas que o pessoal tem utilizado também. Tem aquela luz ultravioleta. Nós temos no Cicred, a máquina que conta, identifica a nota ser falsa ou não. Logicamente que ela não é uma probabilidade de 100% confiável, porque o pessoal ultimamente tinha utilizado de técnicas muito apuradas com relação à falsificação de notas. Obrigado. Obrigado.